Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal do Partiu Band News aqui no YouTube. Hoje, você já percebeu, né? Automobilismo, Fórmula 1, vamos falar um pouco dos bastidores aqui do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 sobre Interlagos, tudo que você pode acompanhar, os setores, quanto custa o ingresso, o que vale cada ingresso. Então, Partiu Interlagos! Assistir a um Grande Prêmio de Fórmula 1 é uma daquelas experiências incríveis, mesmo para quem não é tão fã de automobilismo. Acompanhar de perto o trabalho das equipes, observar os pilotos andando para lá e para cá pelos boxes, pela região do padóquio. Sentir a atmosfera de uma categoria que agrega muita tecnologia em milhões e milhões de dólares e de euros. Mas saiba que se você pretende sentir essa emoção de perto, é preciso se programar e preparar o bolso. Muitos setores para o Grande Prêmio do Brasil se esgotam rapidamente. Nesta edição de 2019, 158.213 torcedores estiveram no Autódromo José Carlos Patti nos três dias de corrida em Interlagos, na Zona Sul da cidade de São Paulo. Os bilhetes mais baratos, para os setores Q e G, custam 610 reais e são válidos para todo o final de semana. O mais caro chega a 16.600 reais e, além de todo o conforto, comida e bebida, dá direito à visita aos boxes. É claro que o box do ex-campeão mundial Lewis Hamilton é um dos mais visitados, um dos mais concorridos aqui nessa região de Interlagos. Mas, desse setor, vocês podem perceber, tem muita gente circulando por aqui, são as pessoas que têm ingressos VIPs ou very, very, very VIPs. Pessoas importantes que têm alguns tipos de ingressos que dão direito a passear, andar, a conhecer esse setor dos boxes aqui em Interlagos. Se o seu bolso permitir, é claro, vale cada centavo investir. Sentir a atmosfera da Fórmula 1, observar a estrutura das equipes, a quantidade de funcionários. E até acompanhar bem de pertinho como é feito um treino de troca de pneus. Essa aqui é a famosa região do paddock, que fica atrás dos boxes, onde trabalham todos os tipos de profissionais. Os engenheiros, os mecânicos, os funcionários das equipes, os próprios pilotos e também os profissionais da imprensa. Opa, olha só quem está aqui, Fábio França, Arthur Covri. E aí, Fábio, Fórmula 1 é bacana de cobrir, né? É demais, mais um ano, né? Já são tantos, perdi até as contas. Mas é sempre muito legal, né? É sempre muito legal. Inclusive, a gente já acostumou que se chove, para aqui de Interlagos, põe a blusa, tira a blusa, né? Passa protetor solar, pega a guarda-chuva. Esse ano, cobriram aqui, pelo menos uma parte do paddock, que é a área que fica atrás dos boxes, é bacana. É legal, né, Arthur? Que cada ano a gente vê uma inovação em Interlagos se firmando na Fórmula 1. Tomara, né? Sim, Interlagos passou por uma reforma, a última, né? Acho que desde 2013, com o recapiamento de toda a pista, a parte técnica também, fibra ótica. Falta só a cobertura, que vai ficar para depois a cobertura do paddock, que é a promessa para que os mecânicos possam trabalhar sem tomar chuva. Porque aqui o clima, você sabe, é difícil de prever. Muito difícil de prever. A gente vai continuar circulando aqui pelo Autódromo José Carlos Patti. Eu tenho o privilégio de acompanhar a Fórmula 1 em São Paulo há mais de uma década. É daquelas coberturas intensas, mas extremamente prazerosas. Ao longo destes anos, passei por cada canto de Interlagos e conheci muitos setores do Autódromo. Em nenhum deles é possível acompanhar todo o circuito. Se quiser ver ultrapassagens e até alguns enroscos, busque ficar próximo ao oeste do Senna, ou o mais perto possível, da freada da reta oposta. Se tiver a chance, visite os boxes, caminhe pelo paddock. A Band News FM é a rádio oficial do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A nossa transmissão, comandada por Odile Edson, ecoa nos alto-falantes do Autódromo de Interlagos. E agora nós vamos dar uma passada por alguns dos setores aqui do Autódromo José Carlos Patti. E quem enviou as imagens pra gente foram eles, os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo carinho pela companhia. Tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.